Seja muito bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que tu pode utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Um investidor que investe, uma pessoa que investe na Bolsa com tranquilidade, de forma simples e consegue lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda. E o tema do episódio de hoje é como que tu faz para eliminar aquela dúvida da tua mente? Será mesmo que eu estou investindo da maneira certa? Eu vou te mostrar como eliminar isso de uma vez por todas. Por que que tu tem essa dúvida? Porque carga d'água quando tu vai investir, parece que sempre tem um obstáculo, tem uma barreira que faz com que tu não consiga ir lá e concretizar o teu investimento. Que faça, quem sabe, vira na tua mente o pensamento de, poxa, esse negócio não é para mim. Ou quem sabe vem na tua mente o pensamento de, poxa, isso é complicado demais para mim. Mas vem uma dúvida e essa dúvida, ela é fruto do quê? De uma palavra que muitas vezes a gente não gosta de assumir. Mas é fruto do medo. Simplesmente. E eu preciso que tu entenda, se na tua cabeça passa isso, essa frase, será mesmo que se eu investir nisso e estou fazendo a coisa certa? É porque tu está com medo. E tudo bem, medo é um negócio bom, medo não é um negócio ruim. Na verdade, tem dois lados do medo, né? O medo, ele é, ele pode ser algo tanto benéfico quanto algo maléfico. Como assim o medo pode ser algo tanto benéfico quanto maléfico? Depende do que o medo causa em mim. Por exemplo, será que estava errado? Será que é errado? Olha só, será que é errado eu ter medo de investir todo o meu dinheiro em ações? Pode ser certo ou errado. Na minha visão, com base em tudo que eu já vi na minha vida, está errado, está certo. Está certo eu ter esse medo. Por quê? Porque ele faz eu ter prudência. Então, o medo, ele é bom quando ele induz a ter cuidado. Simplesmente, tu tem o medo de algo, por quê? Porque tu respeita aquilo. Porque tu, poxa, está pensando, será mesmo que é a coisa certa? Porque lá no fundo, tu sabe que isso não é a coisa mais certa. E aí, isso instiga a ter cuidado. E aí, tu consegue saber o que fazer a partir dali. Poxa, eu acho que isso aqui não está certo. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir superar essa dúvida? Eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que investir em mim, para depois eu investir meu dinheiro. E aí, tu vai em busca disso. Porque não pode ficar parado. Só que essa é a parte boa do medo. Só que tem a parte ruim do medo. que é a paralisia. Que muitas vezes a gente se encontra. E que eu me encontrei por bastante tempo. Eu tinha medo de investir na bolsa. E aí, eu ficava paralisado. Eu não sabia o que fazer. Só que o medo, ele nada mais é do que algo assim, ó. Tipo, ele faz assim, ó. Você liga. Você precisa fazer alguma coisa. Vai descobrir que coisa é essa para tu conseguir superar esse medo. Só que aí, com o tempo, eu comecei a entender como lidar com esse medo. E eu consegui superar, vencer, eliminar o medo de investir meu dinheiro na bolsa. Tem até os alunos que estavam comigo já no programa de investidores sempre em alta durante todas essas quedas que a gente teve em janeiro, fevereiro e março. Conseguiram, pelo menos, sentir a tranquilidade da minha voz toda vez que eu falava das quedas. Fica tranquilo. Segue o método. Tudo vai dar certo. Tudo vai passar. Sempre deu. Não é. Hoje que vai ser diferente. E hoje, os resultados, eles estão colhendo os resultados. Estão colhendo os frutos, né? Só que, na hora do caos... Só que eu demorei sete anos para conseguir ter essa... A sobriedade, essa tranquilidade, né? Eu lembro que, quando começaram essas quedas, eu fiz um quadro novo. Que, na verdade, é um quadro que teve início e não tem fim no meu canal no YouTube. Que é o quadro Driblando a Queda. Basicamente, todo dia que tinha um circuit breaker, eu fiz uma live. Para eu passar a mensagem que... Porque tinha muita gente que estava ficando louca porque estava vendo seus investimentos derreterem. E eu queria tranquilizar essas pessoas. Queria mostrar um caminho mais claro a seguir. E eu lembro de vários comentários das pessoas dizendo assim, ó... Nossa, eu queria ter essa calma durante esse momento. Só que isso é porque eu exercitei com tempo. É porque eu entendi que o quê? Olha só. Toda dúvida que eu tenho em relação ao meu processo de investimento é porque eu tenho medo. E por que eu tenho medo? Eu tenho medo de coisas desconhecidas. Eu não tenho medo de algo que eu já conheço. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu sou um cara que tenho medo de filme de terror. Eu não gosto de olhar. Não que eu tenho medo de filme de terror. Eu tenho medo, sim. Mas eu não me sinto bem. Eu, particularmente, não vejo graça em olhar filme de terror. É o que não me faz bem. E eu lembro que eu assisti um filme de terror que anos depois me contaram que não era um filme de terror. Que é aquele todo mundo em pânico. E eu não lembro qual era o número. Se era um, dois, três. Mas a cena daquele filme me deixaram com medo. Eu assisti uma vez. Se eu assistisse de novo... Obviamente, hoje eu já não lembro mais nada. Nenhuma cena daquele filme. Mas se logo depois eu assistisse de novo, eu não ia me assustar. Porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu já conheço aquele roteiro. Então, depois que eu experiencio algo. Depois que eu experimento algo. Eu já conheço aquilo. Eu consigo dominar a minha própria mente quando eu estou frente àquilo. Muitas vezes eu fico pensando assim. Poxa, a gente tem medo de investir na bolsa. A gente tem medo de investir o nosso dinheiro num título público. Em qualquer investimento. Imagina o ser humano a primeira vez que ele viu fogo. Imagina o fogo. Ele viu um negócio totalmente diferente. O que ele fez quando ele viu o fogo? Imagina o medo que deu. O medo que ele sentiu. Aquele negócio que se alastra. Enfim. Toda coisa nova nos gera medo. Ou seja, a dúvida vem do medo. O medo vem do desconhecimento. Como que eu supero o desconhecimento? Como que eu supero o medo? Quando eu transformo algo desconhecido em algo conhecido. Ou seja, quando eu simplesmente ligo uma luz. E ilumino um caminho. Por exemplo, estou com medo, tenho um barulho. Todo mundo já passou por isso quando era criança. Estava em casa. Acordou de madrugada para ir tomar água. E aí escutou um barulho e ficou com medo. Como que eu venço o medo? Eu ligo a luz e tu vejo que tem uma coisa. Se não tem nada, acabou o medo. Entende? Então o medo vem de algo desconhecido. Se tu nunca investiu na bolsa. Se tu nunca investiu do dinheiro fora da poupança. Tu vai ter medo. É totalmente natural. Por quê? Porque o ser humano odeia incerteza. O papel da nossa mente. O papel da nossa cabeça. Se a gente deixar a nossa mente racional dominar a nossa vida. A gente vai ter sempre a mesma vida de você. A gente vai ter e continuar sempre com a mesma vida de você. Por quê? Porque a nossa mente só quer manter a gente vivo. Ela só quer fazer a gente sobreviver. Como ela só quer fazer a gente sobreviver, tudo que é novo a nossa mente repele. A nossa mente repele por quê? Ou porque a gente tem medo, ou porque a gente está com dúvida justamente por causa do medo. Então, como a gente odeia incerteza, o que acontece? O ser humano só quer segurança. Por quê? Porque a mente dele, que domina ele, a maioria das pessoas, a tua mente te domina. Ela define o que tu faz ou o que tu não faz. Ela define como que tu te sente. A maioria das pessoas é assim. Obviamente, não é esse o melhor processo. Mas, olha aqui. Excelente comentário. O ser humano tem medo de sair da zona de conforto. O ser humano tem medo de fazer diferente. Ah, o ser humano tem medo de fazer diferente. Por quê? Porque investir é fazer diferente, gente. Um milhão de pessoas investem na Bolsa. 199 milhões, não. Se a gente pegar só a população adulta, a diferença é menor. Mas é muita diferença. Entende? É 0,5%, 1% da população que investe na Bolsa. E dá para investir com 10 reais. Dá para começar com 10 reais. Então, isso não é justificativa. Ah, o povo não tem dinheiro. Não, não, não. Isso não é justificativa. 60% dos americanos investem na Bolsa. Só que, por que eles não fazem diferente? Por que o ser humano tem medo de sair da zona de conforto? Porque é algo novo. É algo novo. E tudo que é novo, a nossa mente repele. Tudo que é algo desconhecido, a gente fica com medo. E todo medo instala uma dúvida. Então, o que você precisa fazer para parar de ter medo? Porque o que eu estou te mostrando aqui? Poxa, como que eu faço para eliminar essa dúvida ao investir? Eu poderia ter passado só uma receita simples. Aqui, toma paracetamol e aí você vai lá. Mas eu estou te mostrando a causa desse problema. Não só o sintoma. Eu quero curar a causa do problema. Para que nunca mais sinta medo de investir. Absolutamente nunca mais. E essa é uma escolha. É uma escolha que cada um vai ter que fazer. Se vai se entregar, vai continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando ter resultados diferentes. Ou se vai interpretar. Opa, se eu quero ter um resultado diferente, se eu quero fazer com que, se eu quero ser parte de 1% da população brasileira que consegue se manter na aposentadoria, porque 99% ou vai ter que continuar trabalhando, ou vai ter que depender de familiares, ou depender de caridade. 99% para 1%. 99% para 1%. Se eu quero fazer parte de 1%, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Alguma coisa nova. Alguma coisa que vai desafiar a minha zona de conforto. E basicamente, o que eu tenho que fazer? Parece contra-intuitivo, mas não é. O que eu tenho que fazer para eu curar esse medo de eu investir na bolsa? Eu tenho que ir lá investir. O que eu quero dizer com isso? Poxa, Vinícius, tu veio aqui para me dizer que se eu tenho medo de investir na bolsa, eu tenho que ir lá investir. Eu vou te dizer, essa é uma das coisas que eu quero te falar aqui. Não é a mais importante. A mais importante está sempre no final. Mas, essa é uma das coisas que tu tem que fazer. Pensa comigo. Com lógica. Eu não sei se tem alguma criança próxima a ti na tua família hoje. Não sei. Mas, se tiver, ou se teve algum tempo atrás, tenta lembrar como que essa criança começou a caminhar. Começando. Ela tentou. Ela tentou começar. Ela levantou, deu uns passinhos e caiu. E aí, quando tu cai, quando o Vinícius perdeu 35% em dois meses, anos atrás, quando eu comecei a investir, eu tinha a opção de eu continuar engatinhando, de eu continuar investindo na poupança, de eu continuar investindo em fins de investimento, ou eu olhar para mim no espelho e dizer assim, ó, eu posso mais que isso. Eu sei que a minha mente diz que eu não posso, mas eu posso mais. E eu acho incrível como as crianças nos dão uma lição. Então, o adulto parece que regrede depois que fica adulto. Porque a criança, ela levanta, tenta caminhar, cai. Ela levanta, tenta caminhar, cai. Ela levanta, tenta caminhar, cai. O adolescente ou a criança, quando vai começando a andar de bicicleta, andando a bicicleta, cai, se esborracha. Vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. O nadador de alta performance, como que ele começou a nadar? Ele botou o pezinho na água. Ele sentiu frio no dedinho, depois ele entrou com o corpo inteiro, depois ele foi. Então, esse é um processo. E eu tenho que respeitar o processo, mas eu não tenho que me colocar, eu não tenho que me colocar como alguém menor do que o processo. Eu vou ter medo. Se eu estou começando a investir, eu não vou ter medo, eu não tenho dúvida nenhuma. Só que tu vai ter que decidir se tu vai com medo mesmo ou se tu vai te acovardar. E tu vai desistir de ter a vida que tu quer ter. Porque quando a gente investe, não se trata de dinheiro, se trata do que tu vai realizar, sabe? O dinheiro, ele é um meio. Muita gente não entende isso. Por isso que tanta gente tem um problema em falar de riqueza. Essa palavrinha aqui, riqueza. Tem muito pouca gente que fala sobre isso. Até por isso que eu agradeci o Bruno e o Guilherme Halber, que fizeram a live comigo. São casos de investidores sempre em alta, que passaram por todas as quedas, implementaram métodos e estão tendo um ótimo resultado, porque eles não tiveram medo de falar sobre o dinheiro, que é algo que muita gente tem. É um tabu, parece, né? Só que, poxa, o dinheiro, ele é um combustível que é necessário para tudo que tu quer fazer. Se tu quer ter conforto para a sua família, se tu quer dar conforto, tu precisa de dinheiro. Se tu quer te alimentar bem, tu precisa de dinheiro. Tudo. Dinheiro é uma energia de troca, entende? Se tu interromper o fluxo do dinheiro, tu nunca vai ter nada. É uma energia de troca, simplesmente isso. Ao invés de tu trocar. Lá antigamente, se trocava arroz por feijão, porque uma pessoa tinha muito arroz, outra pessoa não tinha muito feijão. E aí, poxa, eu queria, eu não queria comer só feijão. E eu tinha só feijão. Então, eu dava feijão para a pessoa que tem arroz, ela me dava a força. Hoje, existe o dinheiro que é simplesmente essa moeda de troca. E tem tanta gente que diz que o dinheiro é fuso, que o dinheiro é raiz de todo mal, blá, blá, blá. Um monte de blá, blá, blá. Quando, na verdade, o dinheiro é algo, sim, muito importante e necessário. Para quê? Para eu ter vários zeros na conta? Para existir desigualdade social? Não, é simplesmente... Inclusive, esses dias, a minha esposa me mostrou um story que dizia assim, ó, quem diz que dinheiro não traz nenhuma felicidade é sinal de que essa pessoa, alguma coisa assim, nunca doou o bastante. E que dinheiro, ele serve para várias coisas. Serve para tu ter a vida que tu quer ter, não somente a vida que dá. Serve para tu ajudar outras pessoas que estão passando por situações que elas, muitas vezes, não têm quem recorrer. Às vezes, o Estado não consegue, o governo não consegue ajudar todo mundo por N motivos que não cabem aqui. Não somos vítimas, a gente faz o que tem que ser feito, não fica reclamando. Mas o fato é que o dinheiro é o combustível que vai te proporcionar aquilo que tu quer. Para quem tu precisa de dinheiro? Para tu ter conforto, para tu dar conforto para a tua família. Se tu quer ter mais tempo, se tu quer ter liberdade, tu precisa de dinheiro. Como que tu consegue mais dinheiro? Tendo as mesmas 24 horas sempre. Quando tu cria múltiplas fontes de renda. Quando tu tem uma fonte de renda do teu trabalho, da tua profissão. Quando tu tem uma fonte de renda dos investimentos. Por quê? Porque, basicamente, tu for usar, por exemplo, o método de investimento sempre em alta, é uma hora por mês o máximo que tu vai precisar. E tu vai estar gerando uma renda de forma passiva. Tu não precisa trabalhar. Tu precisa só armar a tua magar, construir a tua magar e pronto. A partir dali, tu vai fazer as manutenções necessárias nela e ponto final. E ponto final. Tu vai estar gerando dinheiro sempre trabalhando. Enquanto tu gera esse dinheiro, quando tu sabe investir, esse é o grande benefício. Tu gera ainda mais dinheiro e tu consegue focar no teu trabalho e tu também gera dinheiro daqui. Então, tu tem duas fontes de renda. Duas. Com isso, tu ganha mais. Com isso, tu realiza mais sonhos teus. Da tua família, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Com isso, tu ajuda mais pessoas. Me diz que isso não é felicidade. Conseguir realizar mais sonhos. E conseguir realizar mais sonhos, não só teus, da tua família, mas de outras pessoas que tu nem conhece. Tanto que rola lá dentro da nossa comunidade, no Facebook, do Programa Investidor Centro em Alta, todo início de mês, a gente faz, eu faço uma postagem lá, coloco o hashtag sou um investidor doador e o mês e o ano daquela doação e a gente coloca os comprovantes ali para a gente formar realmente esse vínculo da doação que a gente gosta de ajudar. Enfim, o programa tem uma filosofia e algumas pessoas que aderem participam disso também. e isso é muito bom, porque assim a gente cresce, olha só, eu investindo, eu sabendo investir, eu cresço, a minha família tem melhores condições, consegue realizar mais coisas, eu não me sinto uma mora encolhida, eu não me sinto sempre, eu estou vivendo naquela vida só do que dá, de fazer o que dá, de sair para jantar onde dá, de morar na casa que dá, de ter o carro que dá, de fazer a vida que dá, a vida do que dá, a gente vai além. É para formar a vida que você quer ter e ainda assim consegue ajudar outras pessoas. Então, quando você rende a esse medo, poxa, eu tenho medo de investir na bolsa, se você te encolher para ele, basicamente, você está limitando todo o seu processo. Um processo natural que você tem medo que você vai ter que superar isso com uma palavrinha assim que se chama coragem, coragem que não é não ter medo, é agir apesar do medo, mas você vai ter que ir lá e definir um orçamento de guerra. O que é um orçamento de guerra? Poxa, eu vou pegar aqui R$50, vou pegar aqui R$100, vou pegar aqui R$10, um dinheiro que não faça diferença para ti. Como assim que não faça diferença? Um dinheiro que não vai fazer falta comida na mesa, não vai fazer diferença na tua vida, bem? Nesse sentido. Então, tu pega esse orçamento de guerra e aí tu vai lá e investe em ações, investe em fundos imobiliários, não sei, investe em alguma coisa para tu ter essa experiência. Por quê? Por que para tu ter essa experiência? Porque quando tu experiencia algo, aquilo não é mais desconhecido. Faz sentido? Se aquilo não é algo que é desconhecido, eu não tenho mais medo, porque eu já entendo como funciona, eu já estou com a minha pele em jogo. Lembra do nadador? Eu já estou com o meu pezinho na água. Lembra da criança que está começando a caminhar, que está começando a andar da bicicleta? Ela já está com o joelho ralado. Depois que você está com o joelho ralado, fica tranquilo. Então, para tu deixar de ter medo, tu precisa começar. Então, que dica que tu te dou? Para tu vencer o medo e assim tu vencer a dúvida, o que tu pode fazer? Define um orçamento de guerra, pega 20 reais, teu objetivo não é ganhar dinheiro, teu objetivo é curar essa ferida. E vai lá e investe. Vai lá e investe. Olha, Pri, hoje a bolsa em queda e eu ganhando. Exatamente, investidor é sempre em alta. Nata, investidor é sempre em alta. Então, vai lá e vence essa barreira, entende? Decide. Tu tem que tomar uma decisão. Tu não fazer nada é a mesma coisa. Pensa bem, eu não vou fazer nada. Isso é uma decisão. Tu está fazendo algo. Nada é algo. Se tu decidir ficar, deixar isso para depois, deixa para lá, depois eu começo a investir. Agora está muito volátil, a gente está no período de turbulência. Deixa para depois e aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, vai passando, passam cinco anos, deixa para depois, passam dez anos, deixa para depois, estou sem tempo, depois eu vejo e a vida passou, entendeu? Então, tu precisa tomar uma decisão, uma decisão que não é ficar quieto, ficar quieto, deixa aqui onde eu estou. Tu precisa agir. Basicamente isso. Como que tu vence a... Só que tem um problema, né? O ser humano, ele odeia a incerteza. Ele odeia a incerteza. Eu postei, eu postei hoje porque a avaliação pode ser feita trimestral. Isso, vai fazer o rebalanciamento trimestral, semestral ou anual. Excelente. Muito legal ver teus resultados, viu? Parabéns, parabéns, que mérito teu. E como que eu venço a incerteza? Por quê? Porque quando eu tenho dúvida, tem duas coisas, tá? Tem o medo e tem a incerteza, não é só o medo. Não adianta só eu começar, tá, o primeiro passo é o quê? Eu colocar o pé na água, eu experimentar aquilo. Eu venço o desconhecido, mas mesmo assim tem a incerteza. Ok, agora eu já sei que eu sou maior do que o investimento. Eu já sei que eu não tenho o que temer. Eu já investi, meu dinheiro já tá lá, eu já vi como é que funciona, não tenho mais medo disso. Mas agora, como que eu venho com a incerteza? Porque a nossa mente, ela só quer, lembra, ela quer te proteger. A tua mente não quer te deixar sair da zona de conforto. Se tu sair da zona de conforto, a tua mente vai ter puxar, ó, vem pra cá, que aí é perigoso, aí é diferente, porque tu quer investir na bolsa, para. Fica quietinho, investe na poupança, investe no fundo de investimento do banco lá, vai dar tudo certo. Tu não vai ter a vida que tu quer ter, mas tu vai ter uma vida mais ou menos. Então, fica aqui. Isso é o que a tua mente vai te dizer. E por que a incerteza é um problema? E até quando a incerteza é um problema? A incerteza é um problema quando tu não tem o quê? Por que existe a incerteza? A incerteza é a falta de certeza. O que é a escuridão? É a falta de luz. A incerteza é falta de certeza. Por que existe falta de certeza? Foca comigo, ó. Estou querendo sair de Porto Alegre e ir de carro para São Paulo. Tá? O que eu preciso para eu sair de Porto Alegre e ir até São Paulo de carro? Primeira coisa, não é combustível, não é abastecer o carro. a primeira coisa que eu preciso saber é a minha rota, é o meu caminho. Qual o caminho que eu vou trilhar? Eu tenho 300 opções para ir de Porto Alegre a São Paulo. Eu posso ir pelo trajeto mais curto, eu posso ir pelo trajeto não mais curto, mas o mais rápido, porque talvez tenham muitos pedagos, talvez tenham obras nesse caminho que é mais curto. Eu posso tomar a decisão de ir pelo litoral, porque eu quero ver as praias. Então, tem vários caminhos que eu posso seguir para sair de um lugar e chegar em um outro lugar. Para sair do ponto A e chegar no ponto B. E aqui é onde a maioria trava. Aqui é onde a maioria trava porque fica, ela vence o medo, mas ela não vence a incerteza. Então, quando conseguiu vencer o medo, você ainda tem a incerteza. A incerteza é fruto do quê? A incerteza é fruto de você ter várias opções. Tá, Vinícius, mas eu ter várias opções é um problema? Fala, Alessandra, entrei, entrou hoje, seja bem-vindo, Alessandra, ter uma ceia do Programa Investidor Sempre em Alta. Quando tu tem várias opções, às vezes, isso é mais problemático do que ter poucas opções. Querendo ou não, a gente, muitas vezes, reclama por qualquer coisa, né? A gente reclama quando não tem opção e a gente reclama quando tem opção demais porque a gente fica perdido. Porque aí, a incerteza mostra as caras. Mas o fato é que tem várias maneiras de conseguir investir o teu dinheiro, entende? E tu vai ter que definir uma rota. Tu vai ter que definir que caminho tu vai seguir. Tu vai ter que tomar a decisão de, opa, eu vou sair de Porto Alegre e eu vou pra São Paulo. Eu vou pelo litoral, eu vou pelo caminho mais curto, eu vou pelo caminho mais rápido ou eu vou pelo caminho pelo pedágio, por onde tem menos pedágio. Tu vai ter que tomar tua decisão por onde que tu vai dependendo do resultado que tu quer. e basicamente com investimentos é a mesma coisa. Quando eu defino um caminho, eu defino uma rota, eu não olho pros lados. Eu não olho pros lados. Quem entrou no programa sabe, tá lá na nossa comunidade no Facebook, no vídeo de Boas-Vindas. Se eu quero ser um investidor sempre em alta, se eu quero ter o resultado do Bruno, do Guilherme, da Ivana, da Priscila, do Leonardo, de todas as pessoas que eu expulso aí nas últimas semanas os resultados, se eu quero replicar o que eles fizeram, basicamente eu preciso do que? Eu preciso seguir a mesma rota que eles seguiram. Se eu não quero, tá tudo bem. Eu não tô dizendo que o único processo de investimento que funciona é o do investidor sempre em alta. Não, mas é o mais eficiente que eu conheço, particularmente. E se tu quer ser um investidor ou uma investidora sempre em alta, tu precisa ter blindado. O que significa ter blindado? Precisa definir uma rota e não olhar pro lado. Eu nunca esqueço, eu competi a natação quando era criança, eu nunca esqueço dos meus 8 aos 12, mais ou menos. a vez que eu perdi porque eu olhei pro lado. Eu tava nadando, eu tava ganhando, eu acho que era 50 metros, se eu não me engano. E aí eu fiquei concentrado no cara. Tinha um cara, eu tinha uns 10, 11 anos, eu tava nadando, eu tava em primeiro, aí tinha um cara que tava em segundo e eu olhei pra trás, quando eu vi que ele tava pra trás, eu desconcentrei a atenção, eu tirei a atenção de mim, eu comecei a prestar atenção nele. Eu olhei pra trás e eu acho que, talvez, inconscientemente, eu relaxei porque ele tava bem atrás de mim. e talvez eu até comecei a nadar mais devagar, mesmo sem saber, porque eu tirei o foco da minha trilha, do meu caminho, eu olhei pra ele, eu olhei pro caminho dele e ele foi lá e quando eu bati a mão, pra mim tava certo que eu tinha ganho e eu fui em segundo lugar. Por quê? Porque eu tirei a atenção de onde a gente tinha que dar atenção, que é o quê? Minha rota. quando eu tenho uma rota, quando eu sei o caminho que eu tenho que trilhar, é impossível eu não sair de Porto Alegre e chegar em São Paulo. Agora, se eu quiser pegar várias rotas, a primeira eu vou por essa rota que é mais perto, depois eu vou dar uma passadinha na praia, depois eu vou lá por aquela outra que é mais rápida, aí tu vai ficar igual barata tonta pra lá e pra cá e tu não sai do lugar. E o pior, isso com o tempo só te dá mais medo, mais dúvida e mais paralisia. Porque quanto mais tu leio, quanto mais tu estuda, mais perdido tu fica, mais perdido tu fica. A maioria das pessoas que eu vejo quando entram no programa, elas falam, eu aguento mais estudar e ficar perdido porque eu estudo, eu leio, leio, leio coisas, leio notícia, pego a dica do fulano tal, pego a análise do fulano tal, só que cada vez eu fico mais perdido e eu cada vez fica menos claro pra mim como é que eu tenho que investir. Então, o fato é que tu precisa ter um método de investimento e seguir esse método. Pode ser o pior método do mundo, mas tu tem que ter um. Tem que seguir um por pelo menos um ano, por pelo menos dois anos, nem que seja pra tu dizer assim, esse método é horrível, não serve pra mim. Pelo menos pra isso. Só que se tu nunca te der a oportunidade de tentar, tu vai ficar igual o Barata Ponta, faz uma coisa, pega a dica com o fulano tal, escuta uma live do Vinícius, vai lá assistir o vídeo do Vinícius, depois vai no fulano tal, depois vai na fulana, pega uma dica de cada um, monta um Frankenstein ali, que não é nenhum método, que vai pegar várias opiniões de várias pessoas e vai tentar aplicar e não quer dizer que não vai dar certo, talvez tu crie um novo método. Mas, a probabilidade disso acontecer rápido é muito pequena. Eu demorei anos pra desenvolver o método investidor sempre em alta, depois de perder muita grana. E é por isso que eu digo que quando tu começa, aprendendo com os erros de outras pessoas é muito mais barato. Basicamente, todo mundo, toda a galera que tá aqui que entrou no programa, seja na turma 6, seja nas outras turmas, eles vão economizar todos os meus erros. Porque dentro do programa, tudo que eu falo lá já é com base em tudo que eu errei, em tudo que eu perdi. Então, alguns milhares de reais cada um de vocês, não tenham dúvidas que vocês vão precisar perder pra ir aprender. Entende? Então, tem que ter um método. Vamos lá. Como que eu me livro? Resumo aqui. Como que eu me livro? E não acabou. Como que eu me livro? Dá dúvida. Será mesmo que eu tô investindo? Certo? A partir de hoje. Primeiro, por que que isso surge? Tu tem medo. Tem medo. Se tu tem medo, é por quê? É porque ou talvez algo disso seja desconhecido pra ti, que nunca investiu na bolsa. Normal tu tem medo. Normal, processo natural. Só que tu vai ter que encarar isso, tu vai definir o orçamento da guerra. 20 reais, 30 reais, tu vai lá e vai investir na bolsa pra curar esse trauma que tu desenvolveu em ti mesmo. Do medo do novo. Vai curar isso. Feito isso, ainda tem uma questão da incerteza. Por mais que eu tenha vencido o medo de te expor, de investir, tem a incerteza. Tu não sabe o que vai acontecer no futuro. Não tem como saber. Por isso, tu tem que ter uma rota. Eu quero sair daqui e eu quero chegar aqui. Como que eu faço isso? Qual o caminho que eu pego? Essa é a tua rota. Isso é um método de investimento. Certo, gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, se te ajudou, deixa eu e outras pessoas saberem disso. Aqui embaixo tem algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Quando tu clica ali, além de eu conseguir enxergar que eu consegui te ajudar, outras pessoas vão receber a recomendação desse vídeo porque tu tá tomando essa ação aí agora. Certo? Pessoas que talvez nem chegariam a esse vídeo se eu estivesse fazendo isso nesse momento. Tá bom? Além disso, se tu quiser me acompanhar e emergir nos meus conteúdos, aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius. Arroba marinovinicius. Tudo junto. Toda quarta-feira, 19 horas, rola uma consultoria gratuita. O que é isso? Uma live de perguntas e respostas que eu faço com quem tá ao vivo ali comigo. É só que me mandar tuas dúvidas, perguntas nos comentários que eu respondo a maior quantidade de perguntas que eu consigo no tempo que eu tenho. E se tu quiser ir ainda mais fundo e receber sacadas exclusivas de forma praticamente diária, conteúdo que não vai pra nenhuma outra rede social, aproveita e entra no meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Pra esse grupo eu mando muito mais conteúdo porque eu não preciso de câmera, iluminação, microfone, nada disso. eu mando áudio e conteúdo ainda mais profundo com sacadas que vão te levar além e vão fazer tu conseguir investir na bolsa de forma simples, em tranquilidade e conseguindo estar sempre em alta, independente da direção da bolsa. Pra tu entrar é muito simples, é 100% gratuito. Se tu tá me assistindo pelo YouTube, o link tá aqui na descrição, aqui embaixo. Se tu tá me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Se tu tá me assistindo pelo Instagram, entra no meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinicius, clica no link que tá lá, Telegram e pronto, vai estar dentro da galera sempre em alta. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.